Não fazia academia E de quem nunca desanimou Vendeu apartamento, carro e criou cachorros Pra continuar competindo Eu vou continuar se for pra me vender outro apartamento Vou vender, se for vender o meu próprio carro de novo vou vender É com essa mesma disposição que Silvana Lima abre o verbo E briga por mais espaço para as mulheres no surf Já faz um tempo que não tem outra parceira Não tem outra menina surfando no WCT Ela explica porque há anos é a única brasileira no circuito mundial Falta é circuito brasileiro O que falta é evento no Brasil O que somente falta Acho que é onde a atleta vai mostrar seu talento Onde ela vai conseguir bons prêmios E onde ela vai aparecer na mídia e o patrocinador vai gostar E vai querer patrocinar, fazer parte disso E é por isso que Silvana Lima está no Rio de Janeiro de novo Ela veio participar de um campeonato exclusivo Só para o surf feminino Que aconteceu no fim de semana passado na Praia da Barra da Tijuca Uma etapa da divisão de acesso que conta pontos para a elite mundial do circuito feminino Um evento que não acontecia desde 2009 no Rio Agora esse campeonato é de quatro categorias Tem o WQS de estrela e meio O Pro Júnior, o stand-up e o longboard Então está juntando todas as meninas para mostrar para os empresários Para todo mundo que vamos trazer o surf feminino de volta Para mim ter uma parceira no WCT E Silvana é inspiração para dezenas de surfistas Como a bicampeã brasileira Carol Ribeiro, de 18 anos Que vende miniaturas de pranchas para continuar competindo Silvana Lima é brasileira que desde pequena eu assisto os vídeos delas E ela me inspira muito São muitas etapas desse circuito para entrar no WCT É difícil competir todos, é muito custo Também para a Tainá Rinkel, de 14 anos Campeã da categoria Pro Júnior Terceiro lugar entre os profissionais e revelação do campeonato Com certeza meu sonho é ser campeã mundial Viver muitos anos no WCT E viver para sempre surfando Esse é o meu maior sonho de todos E com certeza a Silvana é uma grande ídola para mim Ídolo das novas gerações Silvana Lima competiu com elas Mesmo já classificada para a elite do surf no ano que vem Ela disputou a etapa da divisão de acesso Eu tento passar o máximo para elas Ter garra, força e vontade Aproveitar esse esporte que é maravilhoso que eu sofro E olha só a emoção da paulista Camila Cássia Ao saber que iria fazer a final justamente contra a super Silvana Lima Vou te falar que esse foi um sonho meu que está sendo realizado agora nesse momento Estou muito feliz E agora é focar para a final A bateria final do campeonato teve muita emoção Silvana encaixou boas ondas logo no começo E estava para vencer mais uma Mas faltando um minuto para terminar Camila Cássia achou uma onda perfeita Saiu encaixando manobras com tranquilidade E quando terminou Ah, ela vibrou, né? Mas a Silvana vinha na onda de trás É, mas caiu Não dava mais tempo Vitória de Camila Cássia 27 anos Natural de Ubatuba A Camila Cássia está de parabéns Estava surfando super bem o evento inteiro Eu sabia que não ia ser fácil Nossa, nem tenho palavra para descrever o que eu estou sentindo nesse momento É um sonho ser realizado Sempre sonhei em fazer uma final com a Silvana Ela é uma inspiração para mim Foi ela quem mostrou o caminho para mais meninas sonharem Eu tenho força e acredito Eu sou guerreira Então vou à busca do meu grande sonho Que é ser campeão Campeão mundial Desculpa, gente Me emocionada já Só de falar essa palavra já me emociona Mas quero que vocês continuem nessa torcida E passando boas energias Que a gente vai à luta Música Música